Em Belo Horizonte teve mais um acidente, só que dessa vez foi um caminhão tanque carregado com óleo diesel que tombou em uma alça de acesso ao anel rodoviário. O motorista ficou ferido e a pista precisou ser interditada. Quem seguia pelo anel rodoviário no sentido Vitória registrou esta cena. Um caminhão tanque tombado no canto esquerdo da pista, bem perto da mureta de proteção. Do alto foi possível ver o nó que o trânsito deu depois do acidente. A fila de carros, caminhões e carretas era imensa. A polícia militar rodoviária desviou o trânsito para a Marginal do Anel, para que os bombeiros pudessem trabalhar. Os militares isolaram a área e jogaram uma espuma no óleo que vazou por causa do risco de explosão. Tratando-se de um combustível, havia esse risco. Apesar de ser o diesel, que é um combustível menos volátil, mas havia sim o risco e foi necessário fazer o aterramento. A carreta transportava 38 mil litros de óleo diesel e quase tudo escorreu pelo asfalto. Como a pista ficou coberta de combustível, os bombeiros também jogaram terra e serragem. A carreta tinha saído da refinaria em Betim, na região metropolitana. Seguia aqui pela avenida. Quando o motorista fez a curva para acessar o anel rodoviário, ele perdeu o controle da direção. O veículo tombou alguns metros depois. Exatamente ali. O motorista levava o combustível para a Unaí, no norte do estado. Ele não soube dizer o que aconteceu. Com dores nas pernas, foi levado para uma unidade de pronto atendimento.